De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos. Marque o sininho para receber as notificações. Eu recomendo também que nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, é importantíssimo para o canal. Gente, olha só, hoje eu vou analisar a última letra do álbum Justice. A única que eu não analisei do Justice Remix. No No Better, feat da Baby, da Baby, né? O rapper que gravou recentemente com a Anitta, o remix de Girl From Real. E essa música No No Better é uma música que Justin Bieber fez para a Hayley. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir porque o milagre aconteceu. Esse álbum, como eu disse, né? Eu analisei. Na minha opinião, mais da metade das letras são para a Selena Gomez, não é? Eu analisei. Mostrei todas as evidências nas minhas análises. Acredita quem quer. Quem quer ter outras opiniões? Que tenha a vontade. Afinal, música é livre para a interpretação. Mas eu mostrei as evidências e, na minha opinião, ficou muito evidente que mais da metade desse álbum, ou pelo menos metade desse álbum, é para a Selena Gomez. Vocês se lembram muito bem, por exemplo, de Love It By You, onde ele diz, eu odeio precisar ser amado por você, né? Não dá para ser para a esposa, né? A letra de Ghost também tem Life Time, que é a resposta dele. A letra de Vulnerable da Selena Gomez. Gente, nos mínimos detalhes. Letra respondendo letra. Hold On, onde ele fala, né? Do tempo que Selena Gomez estava internada, que Justin temeu que Selena Gomez ia perder a sua vida. E ele voltou para ela. Isso o motivou bastante a voltar para a Selena Gomez em 2017. O Wish You Would, que eu analisei recentemente, onde ele chega a dizer, aliás, o Wish You Would é especial. Eu acho que é uma das músicas mais óbvias que ele manda recado para a Selena Gomez. E ele diz em trecho, relembrando, porque eu tenho espaço na minha vida sim. Queria que eu estivesse guardando para você. Gostaria que alguém fizesse o papel. Você viria e me preencheria com isso. Estou te dizendo. Venha me provar que estou errado. Gostaria que você me desse um motivo para esperar acordado à noite. Queria que você pudesse ser aquele corpo acordando ao meu lado. Mas os fãs negacionistas dizem que é para a Hailey. Não adianta discutir com o negacionista, né? E vocês se lembram das letras onde Justin Bieber fala de ligações com Selena Gomez e de falta de contato entre eles? Gente, ele confirma em vários trechos de várias letras do álbum Justice o que fontes disseram. Como Selena Gomez também confirma em Deu Una Vez, em Adiós, que é onde ela deixa claro que Justin entrou em contato com ela, já casado com a Hailey, querendo saber o que ela estava fazendo, com quem ela estava saindo. Acho que tudo ficou muito claro. Mas a letra de Pits é uma música para a Hailey, não é? Não é uma música lá tão romântica, mas foi o hit dele. Foi o número um da Billboard, não é? Pits é para a Hailey. Tem outras letras que é para a Hailey. Eu mencionei anteriormente, agora nem recordo o nome, porque não foram letras marcantes, na minha opinião. E as letras marcantes do Justin sempre são as que ele faz para Selena Gomez. Justin Bieber me lembrou da letra de Sambari. Por quê? Porque ele se apresentou no Juno Awards. E eu me recordei desta letra, que eu tinha analisado em partes, eu não me lembro de ter entrado em detalhes nessa letra, mas ela tem tudo a ver, por isso eu estou fazendo esse adendo, tem tudo a ver com a letra de No No Better, que eu vou analisar em seguida aqui no vídeo. Porque a letra de Sambari que ele se apresentou no Juno Awards, ele escolheu, não sei se ele vai começar a trabalhar como novo single dele, é uma música que faz parte do álbum Justice. Gente, essa letra é um shade para Selena Gomez, que ele joga em alguns trechos, ele diz assim, todo mundo precisa de alguém, alguém para te relembrar que você não está sozinho, quem irá te defender como um exército, e nunca ir embora. Olha o shade que ele manda para Selena, como se Selena tivesse ido embora da vida dele. Ele continua dizendo assim, sim, todo mundo precisa de alguém, alguém para te acordar quando todo mundo tiver ido embora. Mais uma vez, jogando aquela indireta para Selena Gomez, como se ela tivesse desistido dele e o abandonado. Vocês se lembram na entrevista ao Zenilow, ele disse que no relacionamento anterior dele tinha muita falta de perdão e tal. E o Justin tenta fazer uma revelação no outro verso, que foi, inclusive, eu escolhi para colocar no título, porque é extremamente fortíssimo o que ele diz. Ele diz assim, veja, antes de eu te conhecer, e aqui ele está falando para a Hayley, essa música é uma música que ele fala para a Hayley, jogando shade para Selena. Ele diz, veja, antes de eu conhecer você, eu nunca acreditei em mágica, mas você roubou o meu coração antes que qualquer um soubesse que você tinha. Ou seja, ele diz com todas as letras que a Hayley roubou o coração dele antes que anyone, qualquer pessoa, qualquer um, soubesse que ela tinha roubado. Olha o que o Justin diz, gente, como se o tempo que ele estava com a Selena, das últimas vezes, o coração dele já tinha sido roubado pela Hayley. E olha no detalhe do nome que ele usa, roubado. E aí ele continua dizendo assim, Olha o que ele diz no verso seguinte, Eu sei e é e é, que você sabe e é e é. O que nós tivemos não veio de forma fácil. Olha só, gente, Justin aqui assumindo uma triangulação amorosa entre ele, Selena Gomes e Hayley, dizendo que Hayley já tinha roubado o coração dele antes e dizendo o que nós tínhamos não veio de forma fácil. Ou seja, foi algo turbulento. E olha o verso anterior, né? Que ele diz, Eu sei e é e é. Que você sabe e é e é. Sabe quando a pessoa quer dizer uma coisa, mas não deixa de forma muito clara aqui? Porque ele está falando de segredos entre ele e a Hayley. Por exemplo, né? Eu sei que você sabe, entendeu? É um segredinho entre eles. Mas olha como ele assume aqui, essa triangulação entre ele, Hayley e Selena. Eu acho que aqui ele tenta colocar a Hayley como se fosse o seu verdadeiro amor. Mas as evidências, na minha opinião, dizem completamente o contrário. Porque se a Hayley fosse o verdadeiro amor dele, ele não teria voltado mil vezes para Selena Gomes, né? E tido ela como sua namorada oficial durante quase uma década. Mas ele mesmo cria essa outra realidade que a Hayley parece acreditar, né? Essa realidade paralela, né? E antes disso, a Hayley própria acredita nesta realidade. Isso ficou bastante evidente nos documentários que eles gravaram juntos, nas entrevistas da Hayley também. No No Better é pra Hayley. Gente, esta letra ficou muito claro que é pra Hayley. E o Justin tenta jogar shade pra Selena Gomes umas três vezes nessa letra. E agora, cabe a vocês acreditar no que o Justin tá dizendo aqui ou não. Porque só a preocupação dele de ficar jogando shade pra Selena Gomes nessa letra já mostra que ele tem sentimentos ainda por ela. Veja o que Justin Bieber diz na letra de No No Better. Quando eu olho pra você, eu vejo para sempre. Sim, eu cometo erros, baby. Mas eu não conheço nada melhor. E esse conheço nada melhor é o título da letra. Já começa o shade aí por aí. Falando que não conhece nada melhor do que o relacionamento dele com a Hayley. Vocês viram que em entrevista recentemente, a de Kill, ele disse que não era amado no seu passado, não é? Que não tinha ninguém para amar. Quanto injustiça com Selena Gomes, né? Mas ele continua ainda dizendo assim pra Hayley. E quando nós nos apaixonamos, você me fez sentir tão especial. Eu quero você exatamente aqui nos meus braços para sempre. Ele continua dizendo assim. Eu posso nos ver vibrando pelo resto de nossos dias. Pulando os obstáculos que tentam colocar no nosso caminho. E que eles digam o que eles querem dizer. Baby, nós podemos seguir todo o caminho. Apenas pegue minha mão e me siga. Eu quero você e somente você. Sim, eu quero. Olha aí o shade que ele manda pra Selena. Eu quero você e somente você. Como se os sentimentos dele não estivessem divididos. E ele continua dizendo. E eu sei que eu não posso dizer mentiras. E que isso está em Deus. Falando da religiosidade dele, né? O que muita gente fala. Que Justin mantém o casamento dele muito por conta da sua religiosidade. Porque no dia a dia ele dá muitos sinais de tristeza. Muitos sinais de frieza com a Hayley, não é? Sem contar as lives que eles fizeram, né? As caretas que o Justin fazia pra Hayley. Ela ria, falava as coisas. Ele ficava com aquela cara fechada, né? Às vezes a Hayley falava uma coisa. Ele só olhava pra ela assim. E ele ainda diz. Porque você é a única que eu corro para... Olha aí. Mais uma vez jogando shade pra Selena Gomez. Você, Hayley, é a única para quem eu corro. E ele não cansa de jogar shade pra Selena. Mais uma vez ele diz. Nenhuma compete. Você é tudo que eu preciso. Gente, olha quantas vezes ele joga shade pra Selena Gomez. Nenhuma compete. Você é tudo que eu preciso. Ele diz. Você é minha baby. E quando a maré subir, nós vamos fluir. Sim, eles tentam nos parar. Quando eu olho pra você, eu vejo para sempre. Aí ele repete o verso dizendo. Eu sei que cometo erros, baby. Mas eu não conheço nada melhor. Exatamente aqui. Exatamente aqui. E vamos. Depois vem a parte do da baby. E ele termina a letra cantando com da baby. Dizendo assim. E quando nós nos apaixonamos. Você me fez sentir muito especial. E eu quero você aqui em meus braços para sempre. Tá aí a declaração de Justin Bieber pra Hayley. Bom, uma declaração até forte. Mas analisando o contexto. Realmente o que eu consigo perceber dessa música é assim. O Justin tem uma vontade. De ficar eternamente com a Hayley. Ele tem esse desejo. Mas parece, por tudo que ele disse na entrevista dele recente da The Kill. Eu analisei, não é? Aqui em vídeo anterior. Ele disse que sente que seu casamento é como se fosse um chamado. Que a missão dele é casar e ter filhos. Então, todas as palavras que o Justin disse naquela entrevista parece que ele encara esse para sempre com uma obrigação. Então, sinceramente, eu não sei até quando essa obrigação que ele tem que cumprir vai continuar ali. Porque eu acho que se sair essa obrigação, eu não sei se resta um amor suficiente para ele permanecer com a Hayley. Até porque eu acho que o Justin ainda tem muitos sentimentos para o Selena. Eu acho que ele deixou muito claro isso nas letras de Justice. Fora o que as fontes disseram. Então, eu acredito que o Justin, como eu disse, foi sincero aqui. Mas a gente sente um peso. Um peso de uma obrigação analisando o contexto. Não só a letra. A letra ele colocou, jogando shades para a Selena Gomez. Vocês viram. Ele fala umas três vezes que é a Hayley. Que é só a Hayley. Que ele está apaixonado só pela Hayley. Que é para ela que ele vai. Que nenhuma compete. Você é tudo que eu preciso. Mas respondendo o fã, vocês se lembram, né? A pessoa disse que o Justin estava com a Hayley um tempo até ele voltar para a Selena. Ele disse, eu amo e sempre vou amar Selena. Mas estou completamente apaixonado pela minha esposa. Ele usou uma expressão que significa meio que de cabeça para baixo pela minha esposa. Que é completamente apaixonado. E disse que ela era a melhor coisa que tinha acontecido com ele. Que queria continuar com ela. E curioso que quando ele estava falando da Selena, ele fala de amor. Quando ele fala da Hayley, ele fala que estava virado pela Hayley. Completamente apaixonado pela Hayley, né? Então ele meio que cometeu ali o que digamos um ato falho. Ele quase que demonstrou onde estava o verdadeiro sentimento de amor dele. Mas vocês viram que ele tentou fazer a melhor declaração para Hayley em No No Better. Mas ele mostrou o álbum para Hayley. E Hayley não gostou. Pelo menos da primeira vez que viu. E o Justin ficou sem entender, ele disse na entrevista ao Zeg Zeng Show. Mas, como eu já disse anteriormente, é muito óbvio, viu? Porque a Hayley não gostou do álbum Justice. A Hayley não é boba. Ela percebeu que metade das músicas, pelo menos, não fazia menor sentido. Em relação ao relacionamento dela com o Justin. Em relação ao casamento dela com o Justin. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores aqui do canal. Se inscreva para mais notícias dos famosos. Recomendo também que nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. É importantíssimo para o canal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho